A mulher acusada de ficar com o bebê que foi arrancado da barriga da mãe que estava grávida de 8 meses e foi violentamente assassinada pela irmã de 13 anos e um adolescente de 15, a golpes de faca e pauladas, teriam combinado com os autores do assassinato para ela ficar com a criança porque estava simulando uma gravidez para o marido. A acusada estava foragida desde o dia do crime e foi localizada pela Delegacia Especializada de Crimes contra a Vida em uma balsa de garimpo no Baixo Madeira. Em entrevista, a acusada fala mais sobre o crime. Aconteceu que ela já havia falando já há um mês que queria matar a irmã dela, que ia matar a família dela toda. Aí eu falei para ela que ela não matasse a criança, que a criança não tinha culpa do que estava acontecendo com ela, que ela tinha sido estrupada pelo namorado da irmã, que é o pai do neném. Ela chegou na minha casa, ela chegou na minha casa, ela chegou com o semelhante de sangue do estrupo, e ela falou que a irmã dela não tinha feito nada para ajudar ela. Aí ela pegou e falou que ia matar ele também, ia matar todos eles, eu falei que não. Aí no dia que aconteceu o crime, ela falou para mim que ia lá fazer, ela fez. Aí ela pegou e falou que ia me dar o bebê, eu falei que tá, que eu pegava, que eu queria o neném. Aí ela pegou, jogou o mino no chão, aí eu peguei, quando chegou com o neném, chegou com o neném melado de lama, ainda meio roxinho, eu peguei, ainda ajudei o neném, limpei o neném, tirei o barro. Segundo a delegada, ela confirmou a participação no crime. A Cátia, ela está sendo presa hoje pela participação no crime que nós estamos apurando. Ela foi interrogada nessa data, ela confirmou aquela informação de que ela teria simulado uma gravidez, e que estaria com oito meses de gestação para aquela pessoa com a qual ela estava se relacionando. A delegada também descreve mais detalhes que Cátia Barros contou em depoimento. Ela, inclusive, disse que seria um menino a gravidez. A adolescente, que é a irmã da vítima, que frequentava a casa dela, e que, inclusive, estava namorando um dos filhos dela, mencionou que tinha interesse em matar a Fabiana, que não gostava da Fabiana, e que já estava tramando isso há algum tempo. Ela disse que tinha interesse, então, na criança que a Fabiana estava gerando, uma vez que ela estava simulando uma gravidez. Ela, inclusive, mencionou o nome aqui que seria dado à criança. Diz que, no dia dos fatos, a adolescente chegou na casa dela, se reuniu junto com os filhos dela, e, sendo que um deles pegou um dos instrumentos utilizados no crime, ela deu as luvas que foram utilizadas no crime, na execução do crime, e ficou aguardando os adolescentes executarem a vítima. Quando eles retornaram para a residência dela, ela foi procurada por um dos familiares da vítima, e já começou a dizer que já estava de resguardo, que tinha dado à luz a uma criança. Ela tirou fotos dessa criança, inclusive mandou via WhatsApp para essa pessoa que ela estava se relacionando, e dizendo que havia dado à luz. Kátia Barros, acusada de ter ficado com a criança, que foi arrancada da barriga da mãe, foi encontrada escondida numa balsa de garimpo no Baixo Madeira. Foi ouvida pela delegada e agora encaminhada para o presídio. E aí